Eu sou pré-candidato ao Senado na hora certa, esperar até março, que eu tenho um prazo para desincompatibilizar até abril, conversar com todos, conversar com o grupo político, eu tenho feito pesquisas, obviamente, tenho conversado com lideranças políticas, mas realmente o trabalho do Ministério hoje tem tomado muito tempo. A gente começa o dia e não sabe como a gente consegue terminar, mas na hora certa a gente vai definir isso. Eu já cumpri a minha missão como deputado, quatro mandatos, eu tomei essa decisão logo após a eleição, que ali, 16 anos, acho que é um período muito longo, eu vi ali deputados com 10, 15 mandatos, sei lá, 11 mandatos, eu acho que você tem que ir evoluindo, eu entrei muito novo, fui amadurecendo, aprendendo um pouco, com os nossos próprios erros a gente vai aprendendo a melhorar, eu acredito que se por acaso der certo, e a classe, o grupo político que me apoia, realmente a população tiver um desejo, eu vou pleitear essa candidatura. O senhor acredita que pode contribuir mais ainda com o Rio Grande do Norte e no Senado? Acredito, João, porque é um caminho natural, né? O deputado federal e senador é Brasília, relacionamento. Hoje você tem que buscar relacionamento dentro de Brasília para conseguir recursos e fora também. Onde a gente viajou, eu fui para vários países, a gente conversa nos países com as empresas de tecnologia, a gente conversa com os bancos e conversa com os investidores. Então, assim, tem várias pessoas, vários empresários, várias empresas. Por exemplo, eu fui agora no Catar, conversei com o Kia, que é o Catar Investment Authority, que é o maior fundo, é o terceiro maior fundo do mundo. Está olhando para o 5G, quer entrar no Brasil. O Emir do Catar queria investir, já investiu no Brasil. Então, tem várias, acho que o senador da República precisa, nós temos hoje um Senado que tem pouca representatividade com os prefeitos, com as lideranças, não tem trazido nada de relevante, importante, eu não quero aqui falar mal de A, B ou C, eu acho que o trabalho de falar mal não leva ninguém para frente, mas eu acho que a gente precisa ter um Senado mais atuante, tanto em Brasília como fora do Brasil também, buscando investimentos para o nosso Estado. Para fechar de verdade, você acha que o presidente Bolsonaro chega forte, chega com um nome competitivo para as próximas eleições? Chega muito forte, está crescendo. Eu acredito que o governo tem muitas entregas, nós estamos num momento muito turbulento, nacional, de muita disputa política, de guerra, os grupos, toda a gente da própria família brigando um com o outro. A pandemia trouxe muita dor para o Brasil todo, muita gente perdeu familiares, acho que quase todo mundo perdeu familiares, amigos, e esse clima foi um clima que as pessoas pararam de ir para campo futebol e os times viraram o Bolsonaro e o Lula e o PT e virou aquela confusão, mas eu acredito que na hora que for mostrar tudo que ele fez em todos os ministérios, ele tem condição de se apresentar e ser um candidato favorito ano que vem.